Se você quer vir morar e trabalhar aqui no Canadá, viver com a sua família, essa pode ser a sua grande chance, filhão. Eu fiz um vídeo recentemente mostrando sobre uma feira de recrutamento que estará acontecendo no Brasil no mês de março. Vou deixar esse vídeo aqui em cima, desse lado aqui, para você ver quais são as posições que estarão sendo contratadas. O que você não sabe ainda é que o governo fez algumas atualizações e nessa feira tem um outro campo lá muito importante que pode ser a virada de jogo para você. E eu vou te mostrar como você, mesmo não tendo essas profissões específicas que irão contratar nesse evento de março agora no Brasil, mesmo assim você pode ser selecionado, chegar aqui. Então, bora lá, vem comigo, filhão. Fala, filhão. Beleza? Seja bem-vindo ao Canadá Brasil, canal especialista no assunto de job offer. Ao longo dos anos, eu venho compartilhar a minha trajetória, como eu cheguei aqui no Canadá com oferta de trabalho aos 44 anos, com inglês intermediário, tendo apenas o segundo grau e com pouco dinheiro. E quem entender o mercado de trabalho hoje no Canadá vai realmente se destacar e conseguir chegar aqui. Nós fizemos um vídeo semana passada, há poucos dias atrás, sobre uma feira de recrutamento. Nós estamos sempre postando os eventos de recrutamento aqui. E esse evento que irá acontecer agora em março, ele irá acontecer juntamente com representantes da empresa, a empresa de recrutamento e representantes do governo, representantes da província. Essa feira será aqui para a província de Newburgh, que é aqui no Atlântico canadense. E eu quero mostrar para você um item bem interessante nessa feira. A gente tinha divulgado as vagas e o link para você fazer o cadastro, junto com a empresa de recrutamento, na frente ainda, porque o governo não tinha liberado o link para fazer essa inscrição no site da província. Então, eu quero mostrar para vocês que lá nesse formulário do site da província tem algo diferenciado que pode realmente mudar o jogo e dar oportunidade para você que não tem uma das profissões que nesse momento estarão sendo contratadas no Brasil. Então, acompanhem comigo aqui. E só dar um recado rapidinho para vocês que nos acompanham. A gente tem mostrado aqui tudo o que está acontecendo na imigração, nesse ano, várias mudanças foram feitas aí. E se você está começando o seu projeto canadar ou se você não sabe exatamente qual a direção tomar, qual o caminho seguir, eu quero deixar a dica aqui da GoNorte. A GoNorte é uma agência de imigração parceira aqui do Canadá Brasil. Eles têm uma equipe especializada para fazer uma análise do seu perfil e direcionar você para as melhores oportunidades. Você não sabe se o seu caso é job offer, se você pode vir pelo estudo, se você pode aplicar pelo Express. Então, a GoNorte faz todo esse trabalho de orientação, esclarecimento e traça para você a melhor rota possível. Eles também fazem aplicação do seu visto de turista, seu visto de estudo, visto de trabalho, seu visto de residência permanente, agrupamento familiar, tudo que está envolvido na imigração relacionada ao Canadá. A GoNorte tem a equipe própria e especializada para te ajudar nessa trajetória aí, beleza? Só enviar um e-mail para canadabrasil.com e agendar o seu atendimento, beleza? Então, bora lá, sem mais delongas. Eu quero compartilhar a tela com você aqui para você entender exatamente como proceder e como ter uma chance extra, mesmo que você não tenha uma dessas profissões que serão contratadas agora, tá? Já compartilhando a tela aqui? Já aproveita, se você não é inscrito, né? Inscreva-se no canal, porque aqui eu sempre trago novidades e atualizo vocês aqui de tudo que está acontecendo, as possibilidades para você conseguir vir morar aqui no Canadá. Eu estou aqui no site da província de New Burst, que eu vou deixar o link desse evento na descrição desse vídeo, tá? E eu quero que vocês dêem uma olhadinha, isso aqui vai ser bem rápido, isso aqui, ó. E vou te dar um exemplo, por que você deve fazer esse cadastro, tá? Aqui tem a parte de eventos, né, de recrutamento. A província de New Burst é uma das pioneiras nisso aqui, principalmente depois desse problema de saúde, né? Tem a província do Quebec, que sempre faz também, a gente vai mostrar. Tem mais um evento para o Quebec próximo agora. E aqui fala o seguinte, ó. No dia março de 2024, International Recruitment Mission em São Paulo. Você vai clicar aqui em Sign In. Sign up, né? Fala aqui, bem-vindo ao evento de recrutamento de São Paulo. Você pode ver que isso aqui é um link, gente, oficial da província de New Burst, né? Mais uma vez, muitas coisas mudaram, mas o que não muda é a necessidade de algumas empresas contratarem certos profissionais que hoje não têm disponível no mercado canadense. Isso não vai parar. Isso, a tendência é 2024, 2025, bombar em relação a isso aí, tá? Aqui você vai preencher o seu primeiro nome, seu último nome, e-mail, confirmar o e-mail. E aqui começa, ó. Selecione a data desejada, tá? Os eventos irão acontecer dia 8, 9 e 10 de março. Então, você vai selecionar a sua data aqui que você quer participar, beleza? O que eu queria dizer é o seguinte, ó. Aqui, para esse evento, especificamente, eles estarão contratando esses quatro NOCs aqui, ó. Tá? Construction, Mill Rides, Industrial Mechanics. Você tem experiência em manutenção industrial, manutenção na linha de produção. Se você é mecânico de equipamentos pesados, né? Tratores, pá, carregadeira. Se você dá manutenção em máquina agrícola também, tá? Se você é motorista de carreta, né? Categoria E, experiência em dirigir carreta aí, bitrem, baú, prancha. Tudo que estiver envolvido aí com carreta, você também tem a chance. E se você é só o Mill Machine Operator, se você trabalha na linha de produção, se você trabalha onde uma fábrica, onde entra o material de um lado, matéria-prima de um lado e sai material acabado do outro lado, essa também pode ser a sua chance. Então, basicamente, para esse evento, seriam essas quatro posições. Mas por que eu vim trazer esse vídeo, filhão? Sendo que você já falou sobre isso no outro vídeo da vaga. Por dois motivos. Primeiro, porque nós fizemos aquele vídeo para mostrar para vocês em primeira mão, para você já se inscrever direto com o recrutador. E agora fizemos esse vídeo, porque a província liberou esse link oficial também do governo para você poder fazer a aplicação. E o mais interessante, você vai selecionar o seu NOC, agora que entra o pulo do gato aqui, tá? Você vai selecionar o seu NOC. Você é mecânico? Não. Você é mecânico de equipamento? Motorista de carreta? Também não sou. Sou operador de produção? Não sou. E aqui que entra agora? Other. Aqui, você vai selecionar Other. E eu vou te explicar por quê. E você vai colocar o seu NOC. Você vai colocar qual é o NOC que você tem, tá? Você vai descobrir isso, qual que é a sua profissão. Já fizemos, já explicamos isso no clube de membros, como que procura isso aí, tá? Descubra o seu NOC e coloque aqui. Onde você foi treinado? Quantos anos de experiência você tem? Você tem uma Drive License válida? Você coloca aqui. Se você tem um perfil no X-Present, você vai colocar o quê? Se você não tem, você vai colocar não, tá? Você tem um cadastro na província de New Brunswick, no portal de New Brunswick? Também não. Coloca não. Não tem problema. E você vai colocar, marcar tudo direitinho aqui, né? E prosseguir para os próximos itens aqui, preenchendo as informações necessárias. E agora eu vou voltar aqui na tela cheia para falar para vocês. Façam esse cadastro. Mesmo que você não tenha uma dessas quatro profissões, é muito importante você fazer. E eu vou te falar por quê. Nós sempre divulgamos os eventos aqui de recrutamento, tá? Tanto das províncias quanto de empresas. Sempre postamos vagas também de trabalho aqui. Ano passado, no mês de setembro, se eu não me engano, teve um evento de recrutamento da província de New Brunswick, aí no Brasil. Nós, do Canadá Brasil, aqui, divulgamos isso, acompanhamos, criamos um grupo das pessoas que estavam indo participar. Diversos profissionais foram nessa feira, apresentaram o resumé, fizeram entrevista, e vários deles estão sendo contratados. Conseguiram um job offer e estão sendo contratados. E agora é o detalhe principal. Alguns candidatos, tá? Eles foram ali, não eram para aquelas vagas ali, praticamente, que estavam oferecendo, mas tinham esse campo de order. Fez o preenchimento, recebeu um convite para participar do evento informativo apenas, e acreditem. Pouco tempo depois, nós recebemos, acho que em dois dias atrás, já recebemos uma mensagem de uma das seguidoras falando, filhão, nós participamos do evento, da sessão informativa, nós só preenchemos ali, anexamos a nossa documentação, a IELTS, ECA, tudo direitinho, fizemos o nosso resumé, e mandamos ali para a província. Não era a nossa área naquela hora. Estava um cozinheiro, estava um marceneiro, várias outras profissões que eles estavam contratando lá no dia. Além de produção mesmo, carpinteiro, mecânicos, chegaram a contratar lá nessa feira. Só que fizemos esse cadastro, o nosso perfil foi para a província de New Brunswick, e acabamos de receber a nomeação provincial para aplicarmos para o PIAR. Então, gente, isso aqui é muito importante. Você pode não ter tido a noção e não ter tido essa informação anteriormente. Por isso que isso pode fazer a diferença para você que está assistindo esse vídeo, que chegou até aqui e vai fazer essa aplicação aí. não é a sua profissão. Você não tem uma dessas quatro, cinco profissões que eles irão contratar nesse evento presidencial em São Paulo. Não deixe de fazer o seu cadastro. Porque se você tiver um perfil que atende as necessidades do mercado de trabalho aqui na província, mesmo que seja em outros setores, você tem chance, sim, de ser convidado diretamente pela província de New Brunswick para aplicar para a sua residência permanente. Então, faça isso, tá? Não perca essa oportunidade. Inscreva-se. Se você também é dessas posições, aproveite, reinscreva-se aqui, porque esse é o link também oficial da província de New Brunswick. Fechou? Então, espero que tenha ajudado com essa informação. E você conseguindo, faça igual essa seguidora. Envie uma mensagem para a gente falando, filhão, aquele dia que você postou sobre o evento de recrutamento que estaria acontecendo lá em São Paulo. Eu fiz a minha inscrição, sou motorista de carreta, sou operador de máquina, não era de nenhuma dessas profissões também, e apliquei. Me selecionaram, estou chegando aí em New Brunswick. Vai ser um prazer encontrar você aqui, a gente tomar um café, e, é lógico, subir a música na hora que você conseguir a sua oferta de trabalho ou a sua nomeação para a residência permanente. Fechou? É isso que eu queria falar com vocês. Obrigado por assistir. Mais uma vez, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, já é inscrito, já sabe, esmaga o botão do like para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Eu vou deixar dois vídeos aqui no final, o primeiro vídeo falando sobre esta feira que vai acontecer para você também olhar as profissões direitinho, e um outro vídeo falando sobre o programa do Atlântico, que foi o programa que eu utilizei para chegar aqui no Canadá, que, mais uma vez, na minha opinião, é o programa mais democrático, o nível de inglês é bem baixo, bem acessível, para muitas pessoas. Fechou? Se inscreva firme, não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no Canadá. Deus abençoe vocês, como sempre. Um abraço.